Um, dois. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês gostam de cinema? Qual que é a expectativa de vocês aí para hoje? Além do medo do microfone. Podem ficar tranquilos que eu vou perguntar isso várias vezes para vocês, tá, pessoal? Bom, falando um pouquinho aqui da minha palestra de hoje, a vida imita um vídeo. Por que eu penso assim? Eu vejo, eu consegui perceber, bom, trabalhando com inovação, tecnologia e tudo mais, que boa parte dos filmes de ficção científica de anos atrás, de 20 anos atrás, previram muitas coisas que estão acontecendo hoje. E, através disso, como é que a gente pode prever o futuro através dos filmes de hoje? Será que é tudo aleatório? Será que eles sabiam que já ia acontecer? Sabiam o que era tendência? Já tinha algo sendo desenvolvido? Ou, simplesmente, foi algo totalmente aleatório? Então, assim, eu comecei a refletir muito sobre isso. E aí, isso dá um pouquinho. E eu trago alguns exemplos aqui para vocês. de como o cinema já vem mostrando o que está acontecendo hoje e como o cinema de hoje está mostrando o que vai acontecer no futuro. Beleza, pessoal? Bom, quem sou eu? O homem de ferro? O cara da tecnologia? Não, pouco menos do que isso. Bom, eu sou nascido e criado em Gigi Fora, para quem não conhece. É uma cidade da Zona da Mata, tem mais de 500 mil habitantes, mas há uma grande roça lá também. Uma cidade relativamente tradicional, mas que tem um ecossistema de inovação e tecnologia muito forte. Quase administrador, estou me formando no curso de administração de empresas. Não gosto de chocolate, que me aproxima muito de um ET. Talvez por isso. É metido a palestrante, blogueirinho falido. Quem quiser me seguir aí nas redes sociais, jeremias.rodrigues. Sou músico, professor de música. Fui agente de inovação do governo de Minas. Sou professor de empreendedorismo para ensino médio. Acredito muito que a gente tenha que trabalhar todas essas questões bem antes da faculdade. E sou um apaixonado por tecnologia. A tecnologia já vem mudando o mundo. Hoje, por exemplo, a gente não precisa mais ter um carro. Eu fiz as contas, ter carro para mim hoje é um prejuízo. Então, assim, como que vai ser a nossa vida no futuro através da tecnologia? Bom, o que esperar dessa palestra? Um pouco de história. Uma volta às nossas infâncias. Quem aqui tem menos de 20 anos? Alguém? Então, provavelmente, vocês tiveram experiências muito semelhantes às minhas e vocês vão lembrar de algumas coisas que eu vou mostrar aqui. Alguns fatos e curiosidade, tendência de tecnologia e muito spoiler. Espero que vocês já tenham visto todos os filmes que eu vou falar aqui, pessoal. Alguém sabe qual é esse filme? Sabe? Além dos dois ali. Fala um pouquinho desse filme para a gente. Esse filme conta a trajetória do Alan Turing, né? Como ele inventou o primeiro computador para decifrar a criptografia dos alemães nazistas. Excelente. A história de Alan Turing. Esse filme está na Netflix, tá, pessoal? O nome dele é A Máquina de Turim. Qual que é a história dele? Basicamente, foi uma pessoa que, durante a guerra, precisava decifrar alguns códigos que mudavam todos os dias. E ele começou a estudar aquilo, ver qual que era o padrão da repetição, o que mudava, o que não mudava, para descobrir as mensagens. E, nisso, ele criou essa máquina que veio a se tornar o primeiro computador do mundo. E essa invenção foi o que mudou todas as nossas vidas hoje. Graças a essa máquina, todo mundo tem um computador na palma da mão hoje. Onde a gente envia e recebe mensagens, imagens, textos. Acredito que todo mundo aqui tenha vivido a época da internet discada. E eu aposto que vocês estão reclamando da internet até hoje. Então, assim, isso mostra como é que a tecnologia vem evoluindo e vem evoluindo muito rápido. E o que acontece? A nossa geração, ela foi criada no contexto que a gente foi recebendo a tecnologia de uma forma mais rápida. Só que a gente ainda teve um tempo para se adaptar às mudanças. Eu, por exemplo, tive um computador daqueles com monitor de tubo. Hoje, algum de vocês ainda tem esse computador em casa? Tem um computador de monitor de tubo? Aquele troço gigante, pesado. Você usa ele? Não usa. E hoje, é muito fácil a gente ter tudo na palma da mão. Mas, todo mundo aqui assistiu esses quatro desenhos aqui, desde quando a gente é criança, a gente vem recebendo muita informação de tecnologia. E, de todos, de todo o acesso que a gente tinha, de desenho, de séries, coisas desse tipo, o único que não tinha tecnologia nenhuma agregada era o Chaves. E, provavelmente, era o que mais fazia rir. E, coincidentemente, é o único que passa até hoje. Então, assim, Power Rangers, eles tinham um relógio que dava um monte de informação para eles e ainda fazia você morfar. E o Gui-Oh! tinha um holograma no meio do seu pulso. Não sei se vocês lembram, mas tinha um óculos no Dragon Ball Z onde eles conseguiam ver várias informações. E, hoje, desde criança, a gente recebe muitas informações. Eu tenho uma conhecida que teve uma filha, recentemente. Com um ano e pouco, menos de dois anos, a menina desbloqueia um tablet, vai no aplicativo certo e no vídeo que ela quer da galinha pintadinha. Ela não precisa da mãe dela desbloquear o tablet. Ela simplesmente pega. E, se deixar jogado em sofá, cadeira, mesa, ela se vira e pega o tablet. Ela desbloqueia. Tipo, não é colocar e a criança ficar lá paradinha, não. Ela desbloqueia o tablet, acessa o aplicativo certo e coloca no vídeo que ela quer, com dois anos. Com dois anos, eu não sabia nem o que era um tablet. Nem existia o tablet. E isso vem se refletindo nos jovens e adolescentes de hoje. E vem mostrando muito a tecnologia. Esse daqui era o óculos que tinha no Dragon Ball Z. Ele, basicamente, você chegava no lugar. Ele dava várias informações daquele lugar que você estava. Dava temperatura, dava o clima, dava informações sobre pessoas. E muitas coisas, várias informações daquele ambiente. Qual que é a diferença daquele óculos do Dragon Ball Z para o Google Glass? Ele não mostra o seu poder de batalha. Mas ele mostra a sua rede social, se bobear. O que pode revelar muitos segredos da gente. Então, assim, eu fico imaginando. Será que o cara que escrevia o Dragon Ball Z 20 anos atrás sabia que o Google Glass ia existir? Quem acha que sim? Quem acha que não? Então, assim, como que a gente veio parar no Google Glass? O Google Glass tem aí pouco mais de cinco anos de existência, de fato. Então, assim, foi uma revolução. Ela ainda não chegou, de fato, ao nosso dia a dia. Infelizmente, ainda não posso ter todas as informações do meu óculos. Mas, futuramente, a gente vai ter lentes de contato que vão te mostrar o que você está vendo. Vão poder gravar, vão poder tirar fotos. Inclusive, essas patentes já existem. A tendência é que isso continue evoluindo. Esse daqui é o relógio do Power Rangers. Você morfava, você falava com o Zordon, você fazia um monte de coisa, ele te dava um monte de informação. Qual que é a diferença desse relógio para o smartwatch? Não faz morfar, né? Então, qual que vai ser o próximo passo? Porque ele já dá sinais vitais, já fala se você está morrendo ali. Inclusive, dependendo do aparelho e do aplicativo que você usa. Ele já, inclusive, dá um sinal de alerta, já chama o resgate para você. Então, assim, o próximo passo é só que cada um tem seu próprio Megazord, né? Não sei se a gente vai chegar nesse nível, mas quem sabe um dia. Alguém sabe qual que é esse filme? Chuta! De Volta para o Futuro. Esse filme, ele voltou a ser manchete no ano de 2015, porque foi o ano que eles chegavam no futuro. Ou seja, literalmente, o futuro chegou. E o mais legal é que saíram diversas reportagens sobre o De Volta para o Futuro, falando sobre como a tecnologia de Volta para o Futuro se concretizou. Será que lá, em 1985, 20, 25 anos atrás, eles já sabiam que tudo isso seria realidade? Alguns são destaques. Aqui, o exame citou 15 tecnologias que, 20 anos depois, se tornaram realidade. Mas, várias outras estão presentes no filme de ficção científica. Algumas das principais. O óculos de realidade virtual. Hoje, o Google tem um óculos de realidade virtual que custa R$10 no mercado livre. O frete é R$20? Tá, beleza. Mas, é uma coisa que se tornou realidade. Será que isso já existia na época e não quiseram lançar? Como é que aconteceu? Mas, assim, eu acredito que os filmes, eles têm uma grande virtude, que é mostrar aquilo que nós queremos. Ninguém vai para o cinema assistir uma coisa que não quer. Correto? E, isso desperta um certo anseio que tendencia a nossa realidade. Um exemplo disso é o óculos de realidade virtual. Temos um skate voador? Ainda não. Mas, esse brincadinho aqui, o skateboard, virou febre. Inclusive, alguns explodiram por aí afora, virou manchete por conta disso também. O que mostra um pouco das falhas da tecnologia. Bom, e esse daqui, e aí eu fico pensando, como é que os filmes da atualidade refletem o nosso futuro daqui a 5, 10, 20, 30 anos? Vocês acham que o que está acontecendo hoje nos filmes de ficção científica vai se tornar realidade? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, por quê? Essa questão, eu vejo muito a questão do Star Trek também. Lá tem as questões de telecomunicadores e outras tecnologias que tinha naquele momento que a gente já vê que está até evoluindo. Até mesmo algumas questões que estão em análise, estão em estudos, sobre locomover uma matéria de um lugar para outro. E isso a gente vê aí, alguns resultados que estão acontecendo em cima de teste. Existe a possibilidade, né? Qual que é o seu nome? O Victor, ele deu um spoiler bem legal aqui. de, por exemplo, do teletransporte, que está presente em vários filmes de ficção científica. Hoje nós ainda não temos o teletransporte, ainda, mas alguns estudos já conseguiram deslocar uma matéria. Tudo bem que distorceu a matéria, pelo que eu li, mas, a curtas distâncias, a gente já rompeu minimamente essa barreira. E aí, como que o futuro vai ser? Eu fico imaginando algumas coisas. E alguns problemas são muito latentes. Esse daqui é o da mobilidade urbana. Quem assistiu esse filme? Dá um spoiler aí. O que acontece no filme? Ah, sei lá. O Pantera, ele deixa de ser rei de Wakanda. Por um tempo só. Por um tempo só que ele deixa de ser rei. O filme, ele conta a história de um reino, que é o reino de Wakanda, que é um reino no meio da África subsaariana, e que, do nada, você atravessa um portal e entra na sociedade mais tecnológica do mundo, que é movida a um minério específico, que é o vibrânio. E aí, lá, eles são governados por um rei. E, cada vez que o rei morre, o filho assume, só que outras pessoas têm o direito de lutar pelo trono, por se acharem que podem ser melhores governantes. Só que a história mais legal é que, para disputar o reino de Wakanda, eles bebem uma poção mágica, onde eles tiram toda a tecnologia presente na pessoa. Então, você não usa as roupas de tecnologia, você não usa nenhuma substância, você fica purificado da tecnologia. E, inclusive, hoje, nós já temos clínicas de desintoxicação tecnológica. Justamente para pessoas que são viciadas em celular, em computador, internet, tecnologia de uma forma geral. Essa é a primeira curiosidade do filme. Você tem que tirar toda a sua tecnologia para mostrar que você é digno de alguma coisa. E, lá, eles têm um trem subterrâneo que é movido à levitação, que é super rápido, que leva pessoas, transporta, que é onde essa luta final acontece aqui. Hoje, considerando que a gente já tem metrô, a gente já tem várias tecnologias que vêm afetando a mobilidade urbana, em quanto tempo vocês acham que esse trem de alta tecnologia movido à flutuação vai ser realidade no mundo? Existe ou não existe? Em quanto tempo vocês acham que vai ser realidade? Oito anos? Quem dá mais? Vinte anos, oito anos. Quem dá mais, quem dá menos? Vitor, quanto tempo você acha que leva? Uns doze anos? Pessoal aí também... Quantos anos vocês acham? Uns vinte anos. Não faz nem ideia. Três anos? Trinta anos? Oi? Não, para ele existir. Esse conceito já existe há muito tempo. Máximo cinco anos. Qual que é o seu nome? Paulo? O Paulo foi o que ficou mais próximo dessa resposta. O Pantera Negra, ele também foi notícia de vários canais de tecnologia sobre tecnologias do Pantera Negra que não estão tão longe das realidades. E uma delas é o Hyperloop. O Hyperloop, ele é um projeto do Elon Musk. Para quem não conhece, o Elon Musk é um cara que quer chegar em Marte até 2020. Ele atualizou essa previsão para 2025, se eu não me engano. E ele tem vários outros projetos que ele deixa em aberto para outras pessoas desenvolverem. E um dos projetos que foram desenvolvidos foi o Hyperloop. Existem dois lugares no mundo onde esse trem está sendo desenvolvido. Quem aí arrisca quais são esses dois lugares? Pô, o cara... O cara já sabia, é sacanagem. Um deles está sendo desenvolvido aqui, região metropolitana de Belo Horizonte, que vai abrigar um centro de pesquisa e desenvolvimento do Hyperloop. A intenção dele é que nos próximos cinco anos seja possível sair de Belo Horizonte e chegar até o Rio de Janeiro, para o Porto, em cerca de 20 a 30 minutos. eu moro literalmente no meio do caminho entre o Rio de Janeiro e BH. Hoje, de Belo Horizonte para a Juiz de Fora, levam quatro horas. Para o Rio de Janeiro, são mais três, quatro. Vamos colocar aí seis a oito horas de viagem. E eles querem fazer essa viagem em 20 a 30 minutos. Vocês têm noção de que isso é muito rápido? E como que isso poderia beneficiar não só o transporte de pessoas, mas como também o transporte de cargas e várias outras vertentes que podem ter economicamente? Então, isso está muito próximo de acontecer. E o Brasil está sendo referência nesse assunto. E, além disso, para quem quiser pesquisar um pouco mais, ele também está sendo desenvolvido no Emirado dos Árabes. São os dois lugares que vão ter o Hyperloop inicialmente. Isso daí é um videozinho deles. Quem quiser, tem vários materiais no YouTube. Já há um túnel de teste mostrando como é o Hyperloop funciona. Há uma viagem a mais ou menos 1.500 km por hora. E aí, a gente chega nesse troço aqui que eu acho o mais bacana. A gente já deu um spoilerzinho que é o tal do teletransportador no Quarteto Fantástico. Mostra um pouquinho dessa história. Todo mundo viu esse filme? Esse filme aqui é a origem do Quarteto Fantástico. E aí, o que acontece no filme? Esse cara aqui, com 15, 14, 15 anos, cria um mini teletransportador. Ele manda um caminhãozinho para algum lugar e traz o caminhãozinho. Só que, no lugar do caminhãozinho, só volta areia. ele acha que mandou o caminhãozinho para o deserto do Saara, para algum lugar desse tipo. Só que um cara descobre que essa areia era de outro planeta e começa a investir nesse garoto. Hoje, a gente vê que os jovens, eles têm muito mais facilidade na tecnologia do que a gente. Vocês têm quanto? Vocês têm menos de 20, né? Então, esse povo aqui tem muito mais facilidade do que eu na tecnologia, por exemplo. Vocês sabem o que que é uma Barça? A cara de riso dele foi tipo... Quem aqui já estudou pela Barça? Todo mundo já sofreu com essa porcaria, né? Graças a Deus, isso morreu, né? A Barça é o avô do Google, tá? Era uma coleção de 10, 15, 20 livros que falava sobre um monte de coisa e você tinha que fazer trabalho de escola lendo aquilo tudo e copiando na mão. A capa dele era vermelha. Você nunca usou, né? Isso mostra um pouco da diferença de geração. Nós somos de uma geração que se adaptou à tecnologia. Hoje, ninguém aqui mais usa a Barça. Mas eles não sabiam nem o que eram. E para a gente era alguma coisa totalmente natural você ficar lá horas copiando a Barça. Ainda usa? Usa. É útil para você? Então, isso é bom, senão que ainda temos outras opções além da própria tecnologia. E aí, basicamente, com 14, 15 anos ele é descoberto um talento e vale lembrar que hoje um garoto de 12 anos hackeou o sistema de segurança da Sony. Então, assim, só para mostrar como eles têm muita facilidade com a tecnologia. Eles investem nesse garoto para potencializar esse teletransportador. E aí, ficam lá vários engenheiros na NASA se transformam nisso daqui. E aí, basicamente, eles levam quatro pessoas para o espaço da merda. E aí, surge o quarteto fantástico. Porque aí, eles voltam com várias mutações genéticas, vários problemas celulares e surge o quarteto fantástico. O mais legal dessa história é que já existe minimamente. A grande dificuldade hoje é a ordem de como que a matéria retorna. Você consegue enviar uma matéria daqui para cá. Só que essa matéria sai daqui e chega para cá de uma maneira totalmente diferente. que é mais ou menos o que acontece no teletransportador. Então, assim, em breve, e esse em breve, acredito que eu não estarei vivo para viver, para ver isso funcionando, mas eu acredito que dentro de 100 anos, por exemplo, a gente já tem um teletransportador. E aí, será que tudo isso é só imaginação nossa? Aí eu comecei a estudar um pouco mais, ver como as tendências de tecnologia são influenciadas. tem várias questões que hoje estão muito em altas que a gente consegue perceber de alguma maneira nos filmes de ficção científica. E a gente começa a perceber que não é só imaginação, já vem virando realidade. Por exemplo, inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Alguém consegue definir brevemente? Inteligência artificial é basicamente uma máquina que consegue pensar sozinha e que mais do que pensar sozinha, ela consegue aprender com os próprios erros. Coisa que muitos de nós humanos não temos. A gente comete um erro e insiste em cometer o mesmo erro de novo. Esse filme aqui está no Netflix, super recomendo. É um filme que se chama X-Max, X-Machine. E aí, basicamente, esse cara aqui do canto, ele cria essa inteligência artificial e o grande desafio dessa mulher que ele cria é convencer esse cara, que é um outro nerd, que é o cara bambambam lá da programação, fodão, ela tem que convencer esse cara de que ela é real. E esse filme tem um final muito interessante, eu não vou contar para vocês, já viu? Tem um final muito bacana, recomendo para vocês assistirem. E mostra como que cada vez mais nós estamos próximos de ter robôs parecidos com humanos. Ah, não lembro se foi a Exame, qual que foi, mas ela, uma dessas revistas de negócio, fez uma reportagem com um médico japonês, que ele é especialista em fazer pele humana para robôs. Tipo, isso é bizarro, você entender que tem um especialista que o cara só pensa, só trabalha construindo pele humana para colocar em robôs. E aí, a reportagem inteira fala como é que ele trabalha, de onde que vem esse trabalho dele. Recentemente, o Fantástico fez uma entrevista com o robô que se diz mais inteligente do mundo e ela consegue te dar respostas razoavelmente boas. Ela ainda não consegue conversar totalmente com você, mas isso mostra que, de alguma forma, muito em breve, isso vai acontecer. Só que a gente vê que isso já é uma tendência muito mais antiga. Esse filme aqui é um filme lançado em 1999, que é O Homem Bicentenário com o Robin Williams e mostra perfeitamente o que é o aprendizado Homem e Máquina. Porque, basicamente, ele vai lendo os livros e vai aprendendo como reagir até, literalmente, se tornar um humano. E hoje, nós estamos muito próximos de chegar ao humano desse robô. Vou fazer uma pergunta para as mulheres aqui presentes. Vocês querem ser mães? Algum dia? Não hoje. Não. Alguma de vocês quer? Quer. A nossa tecnologia, hoje, ela já está tão avançada que a gente é capaz de criar um robô capaz de amamentar a criança e colocar ela para dormir. Tem como você dar o play para a gente ou é só passar aqui? Vocês veem aí, ele dá o comando pelo celular, tem um braço robô ali, ela dá de mamar para a criança e põe para dormir. É claro que existem diversas falhas na tecnologia, sabe? Não recomendo que usem isso, mas é uma forma de mostrar de como cada vez mais as funções humanas estão sendo substituídas por robôs. Recentemente, a gente teve o cachorro robô dançando Maron 5, o robô que faz pacu, mostrando como cada vez mais essa tecnologia está se tornando mais humana. E, muito em breve, realmente, nós seremos capazes de criar outros humanos. Se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim, eu já não sei. Realidade aumentada, realidade virtual e aumentada. Quem aqui jogou Pokémon GO? Só cinco pessoas aqui? Eu joguei o Pokémon GO e era mó bacana. Por quê? Porque você está vendo ali dentro do seu celular que tem um Pokémon na sua frente, mas ele não está na sua frente. E o mais legal é que não existe uma pessoa colocando um Pokémon ali no seu celular. É tudo feito de uma forma automatizada. A realidade aumentada e ela começou a se tornar realidade depois que o Google lançou esse óculos aqui. O óculos de realidade virtual ele já existe há bastante tempo, só que ele era extremamente inviável economicamente. você vai comprar os óculos com maior nível de tecnologia e eles têm valores de três, quatro mil reais, quatro mil dólares. Até que o Google fez uma coisa fantástica. Pegou alguns pedaços de papelão, colocou duas lentes e você transforma o seu celular em um óculos de realidade virtual. E esse óculos custa dez reais. Podem procurar aí. está lá no Mercado Livre. Google Cardboard. Custa dez, quinze, vinte reais no Mercado Livre e tem aos montes. E com isso você coloca o seu celular ali dentro e você consegue assistir qualquer filme que esteja na rede para 3D ou algum tipo de tecnologia semelhante. E isso vem se tornando cada vez mais realidade. O auge dessa tecnologia foi no Pokémon GO, onde o mundo inteiro viveu essa febre. Tem um estudo que mostra que o download de Pokémon GO foi em um mês o que a internet levou dez anos para atingir o número de usuários. E aí, aqui são alguns exemplos. O Pokémon GO e o Snapchat Instagram, com todas aquelas carinhas, fotinhos, que milagrosamente se encaixam perfeitamente no seu rosto. Você vira para um lado, a orelhinha vira para o lado. Você dá um sorriso, aparece a caveira. Você fecha o sorriso, a caveira some. Isso é impressionante. Como a realidade virtual é aumentada, ela já vem sendo utilizada a fins de entretenimento. Só que o mais curioso é que essa tecnologia, muito em breve, ela vai ser utilizada para outros fins também. Por exemplo, você vai poder ir com o seu celular no supermercado e ver promoções que são somente para você que está acostumado a consumir aquele produto ou algum produto semelhante. Sei lá, você está acostumado a comprar cerveja no mercado e, de repente, só no seu celular vai aparecer a promoção de carne ali na gôndola do supermercado. E muitas outras utilidades vêm sendo estudadas. Não só a fins de entretenimento, jogos, de maneira geral, mas com afins econômicos também. Corrida espacial. Esse daqui é um dos que eu mais gosto. Quem aqui quer viver em outro planeta? Dois? Vou aumentar para três que eu me incluo nesse... A corrida espacial hoje, ela é uma realidade no mundo. Não é só uma pessoa, não são duas. nos Estados Unidos, tem pelo menos três empresas que têm foco na corrida espacial. Isso daqui é um filme... Esqueci o nome. Guardiões da Galáxia. Obrigado. Onde, basicamente, esse cara é resgatado por outro planeta e as galáxias se conversam, eles viajam de um planeta para o outro com uma grande facilidade. E outra coisa que é interessante também é que tem um esquilo que fala. Então, assim, mostra um pouco da parte de bioló. Um guaxinim, desculpa. Mostra um pouco também de como a microbiologia vem evoluindo também. Esse filme aqui é o Tempestade, Planeta e Fúria, onde, basicamente, eles conseguem construir um satélite para controlar o clima no planeta inteiro. Chove onde tem que chover, para de chover onde tem que parar de chover, faz muito frio, recupera a parte das geleiras, aí, em outro lugar, equilibra, coisa e tal, e esse satélite faz tudo isso. O mais legal desse filme é que, depois de alguns anos, ele dá defeito e só tem um homem na face da Terra que consegue consertar esse satélite. Então, assim, é meio surreal, mas é uma coisa que o filme mostra. Vocês acham que esse satélite um dia pode existir? Não? Por quê? Porque já existe satélite meteorológico e foguetes próprios para fazer esse tipo de teste na atmosfera baixa e alta. Porque já existem satélites e alguns foguetes específicos para cuidar dessa parte do clima. Só que tem uma coisa muito interessante e que a gente faz no Brasil. A gente faz tecnologia para fazer chover. O que é extremamente bizarro. você passa a controlar o momento que você consegue literalmente fazer chover. Então, se está muito quente, você solta um avião e esse avião agita as moléculas de determinada forma de forma que faz chover naquele local. Isso poderia, em tese, resolver vários problemas da seca, por exemplo. Tirando a parte que isso provavelmente vai afetar todo um ecossistema e deve dar alguma merda, mas essa tecnologia já existe, está sendo desenvolvida no Brasil. Ainda não está sendo utilizada em larga escala, está em fase experimental, mas já é um indício do que pode acontecer no futuro. Esse daqui é um outro. Vocês viram esse filme aqui? Bom, os moleques ali assistiram todos, hein? Conta um pouquinho desse filme. Vai. Não, tem medo do microfone? Esse filme aqui, eu acho ele muito legal, recomendo assistir porque ele tem um final muito interessante também, onde basicamente é uma missão tripulada para o espaço. Eles estão lá na estação espacial, o que já é realidade, e eles encontram um mecanismo vivo. Esse filme é de 2017, tá, gente? E aí, o que acontece? dentro da estação espacial, eles ficam dando choquinhos para ver se aquilo lá responde, para tentar estudar aquela bactéria, aquele vírus, seja qual forma de vida que aquilo ali é. E o mais curioso, que chega uma hora que de tanto tomar choque, aquele ser vivo ali reage. e nesse momento, aquilo lá quebra a mão dele. Ou seja, é um ser vivo extremamente forte, é um ser vivo em tese, inteligente, porque está ali tendo um mínimo de defesa. E aí, esse bichinho pequenininho cresce. E aí, a trama da história se dá toda em cima disso. o nome do filme é Life. Eita. E assim, é um filme recente e ele vale a pena assistir, porque mostra que, do mesmo jeito que nós podemos não estar sozinhos no universo, podem existir diversos tipos de vida que a gente desconhece também. Faz você refletir de como o universo é grande e das inúmeras possibilidades que existem nele. E aí, a gente chega à realidade. Esse ano, o Elon Musk, aquele gêniozinho lá que a gente falou lá atrás, ele é dono de várias empresas. Uma delas é a Tesla, que é a mais famosa, que é a principal desenvolvedora de carros elétricos e autônomos. Só que ele também tem a SpaceX. que basicamente gosta de mandar foguetes para o espaço. E eles fizeram um feito esse ano, que eles mandaram um carro com um possível tripulante a bordo. Esse tripulante não é humano, tá, gente? É um boneco. E uma coisa que é interessante, ele fica ao vivo no YouTube. Então, se vocês quiserem assistir lá, tem lá, é... Qual que é? SpaceX? Starman. E aí, vocês conseguem ver o carro lá indo para Marte. Para ser bem sincero, eu acho bem chato, porque o carro fica basicamente lá paradinho, mas é real. Eles colocam algumas músicas, o pessoal fica lá comentando do ladinho. Isso já é realidade. Então, de alguma forma, o ser humano já está indo para Marte. E o mais legal é que ele desenvolveu toda uma área, se eu não me engano, no interior do Texas, justamente para poder desenvolver tecnologias que consigam fazer o homem sobreviver em outros planetas. A maior dificuldade hoje não é levar o homem para a Lua, para a Marte ou para qualquer outro lugar do espaço. a dificuldade é fazer com que ele sobreviva lá. E aí, inclusive, já tem tripulantes selecionados para essa excursão, que, segundo Elon Musk, vai acontecer até 2025. E, basicamente, há uma viagem sem volta, pelo menos, por enquanto. Eles vão para a Marte e o grande desafio deles é sobreviver lá. Como que eles vão comer, como eles vão beber, como que eles vão sobreviver fisiologicamente e diversos outros desafios. Será que dá para mandar todo mundo? Essa é uma das perguntas que o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, que hoje disputa o título de homem mais rico do mundo, pau a pau com Bill Gates, ele tem a teoria de que a Terra é um lugar para humanos e que a Terra não comporta mais indústria pesada. Seja indústria de minério, indústria de carvão, a Terra não aguenta mais receber gases poluentes. Mas esses países, esses países não, desculpe, esses planetas seriam extremamente úteis na produção de indústria pesada. Ou seja, você conseguiria transferir toda a indústria poluente da Terra para outro planeta e continuar a Terra como um local habitável. E a gente está falando em isso de uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Ele criou a Amazon e ele está investindo nas corridas espaciais. Então não é algo tão surreal assim. Pode ser que demore 20, 30, 40 anos? Pode. Mas a gente vai chegar lá. E aí até que ponto a gente vai mandar a indústria ou pessoas para lá? São questões que vão ser respondidas no futuro. Carros inteligentes. Reza lendo que até 2020 boa parte dos carros autônomos já vão ser inteligentes. E aí a gente tem o caso do Heavy, que era um carrinho com vontade própria, só que agora basicamente ele vai ter tecnologia agregada. Pensando nessa questão de carros inteligentes até 2020, parece algo muito distante da nossa realidade, correto? Mas fazendo uma observação particular de cada um aí, quantos carros que vocês veem hoje andando na rua, seja no trânsito, observando, uma observação própria? quantos carros que estão nas ruas hoje tem mais de 10 anos? Um carro de 2008 para baixo. oi? Quase? Dois? Uns 20%. Segundo ele, 20% dos carros têm mais de 10 anos. Para dificultar um pouquinho, quantos carros que estão hoje na rua, segundo a observação de vocês? Tem mais de 20 anos, de 2000 para trás? Pouquíssimos, correto? Pode ser que seja uma observação minha, não é um dado estatístico, não existe um estudo por trás disso, mas se você for pensar que são pouquíssimos, eu posso falar aqui que toda frota de carros hoje ela é substituída em 20 anos, correto? Nós já temos carros sendo produzidos de forma autônoma. A Uber desenvolveu nos Estados Unidos o Fusion. Se você for parar para pensar, não é um carro tão caro, não é um carro popular, mas é um carro de mais ou menos 100, 150 mil reais, não uma Ferrari de 500 mil. Ela está, é um carro que está acessível a parte da população. E outros carros menores já vêm entrando no mercado. A Tesla hoje tem um modelo de meio milhão, mas ela quer lançar um carro, segundo ela, popular, de 100 mil reais. Será que eles vão conseguir ou não? E aí são outros desafios da mobilidade urbana. Será que a gente vai ter carro rodando? Será que os carros vão começar a voar? Será que a gente vai ter teletransporte? como que isso vai acontecer? E aí tem um exemplo aí do Bobo B tradicional aí, do robô que se transforma em carro. A gente pode ter um carro com várias, com mil e uma utilidades. Aqui são os modelos. O Fusion da Uber e o carro da Google, que é um carro extremamente pequeno. Você só entra nele, ele te leva através de conexão à internet via GPS e ele ainda é fácil de estacionar. A intenção da Google com isso é que você não tenha um carro. Esse carro não é feito para você ter ele. Você entra no carro, vai até determinado local, deixa o carro e outra pessoa vai lá e pega o carro, vai para outro lugar. De forma que a gente tenha menos carros na rua, que os carros passem a ser compartilhados. De fato, mobilidade urbana é um problema no mundo inteiro. Tanto é que a Uber causou transtorno no mundo inteiro. De Londres a Nova York a Belo Horizonte e São Paulo a Ubar, que é uma cidade de menos de 100 mil habitantes lá na zona da mata. O Uber chegou recentemente, chegou início desse ano lá e tiveram as mesmas manifestações de taxistas falando que o Uber é isso, que o Uber é aquilo e acredito que hoje a gente já sabe que o Uber veio para ficar. Tanto é que já tem diversos concorrentes. Tem 99, tem Cabify, os táxis já rodam por aplicativo hoje e por aí vai. Bem, meu nome é Jeremias Rodrigues, quem quiser pode me seguir aí nas redes sociais. Aqui é um pouco do movimento que a gente está fazendo lá em Vigifora. Um pouco da nossa comunidade, que é a 040. vocês têm a comunidade empreendedora de vocês aqui, que é o São Pedro Valley. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre tudo que está rolando sobre inovação, empreendedorismo, tecnologia, deve procurar essa comunidade. E tem várias empresas, co-workers, escolas, aceleradoras, incubadoras, faculdades que estão vinculadas dentro desse ecossistema, que é justamente voltado para desenvolver o empreendedorismo e a economia local. Aqui tem um vídeo que eu gostaria de passar, ele é um pouquinho longo, ele tem aí uns seis minutos, mas que mostra um pouquinho do que é a realidade hoje. Tem como dar play para a gente? Essa energia leva a conexão de qualidade com preços acessíveis aos locais mais distantes do país, promove a inclusão digital e acelera o desenvolvimento econômico-social dos brasileiros. Muito além da nossa rede de fibra ótica, reforçada pelos satélites geostacionais e pelo carro submarino Brasil Europa, a rede que mais nos motiva é a de pessoas unidas e felizes. Telebras, tecnologia que une pessoas. funcionários e vendeu 85% todo fim de festival que junta entre o maior festival de tecnologia, negócios e inovação da América Latina. Vem pro fim de festival. O que aconteceu no lugar vai acontecer com um monte de indústrias nos nossos 10 anos. Você pode imaginar em 1988 que três anos de cidade você nunca mais em extração. Bom, pessoal, esse vídeo está disponível no YouTube. Ele fala um pouco da indústria 4.0. Fala como a saúde vai ser revolucionada, como os carros inteligentes já vão ser realidade no dia a dia a partir de 2020, como várias coisas estão sendo revolucionadas pela tecnologia e como a nossa realidade vai se transformar. Ela já vem se modificando e então tudo aquilo que a gente via no passado, óculos para saber das pessoas, saber como é que está o clima, já está disponível nos nossos óculos, relógios, celulares. Então tudo isso vai ficar muito mais próximo de nós. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu fico à disposição, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.